Olá, boa tarde a todos. A Prefeitura de São José dos Campos começou nesta semana uma pesquisa que deve identificar possíveis focos no mosquito que transmite a leishmaniose. Para falar sobre esse levantamento, que eu estou aqui com o Diego Amaral, que é gerente do Centro de Controle de Zoonoses. Diego, primeiramente, então, o que é a leishmaniose e quais são as formas de transmissão? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A leishmaniose é uma zoonose, onde ela pode acontecer tanto em cães quanto em seres humanos. Ela é transmitida pelo mosquito palha, que é um flebótomo, é diferente dos mosquitos mais comuns aí nas doenças que a gente está um pouco mais acostumado a ver. Esse mosquito, nós nunca presenciamos aí a ocorrência dele em qualquer um desses levantamentos. Entretanto, nós temos cães que vêm de outros locais, que são regiões endêmicas para a doença, ou seja, que pode estar trazendo aí a leishmania. E, se tivermos a identificação do mosquito, pode, então, ser uma situação de risco. Então, toda vez que uma clínica particular, ou então, aqui no serviço público, é identificado um cão positivo para a leishmaniose, nós realizamos esse levantamento entomológico. Esse levantamento entomológico, ele faz parte do programa de monitoramento aí da leishmaniose visceral. Para isso, a gente espalha 10 armadilhas. É um serviço que acaba ocorrendo em um período um pouco diferente, já que o mosquito palha possui um hábito crepuscular. Então, a gente coloca uma armadilha luminosa de noite, com uma ventoinha. Se tiver esse mosquito, ele vai ser atraído. Na manhã seguinte, a gente faz o recolhimento, ou seja, passa a noite toda com essa ventoinha ligada. A gente vai analisar no nosso laboratório para ver se existe algum mosquito com características similares ao mosquito palha. Enviamos, então, para São Paulo e eles fazem a confirmação se é um mosquito palha ou não. Até hoje, não encontramos nenhum, mas é super importante esse monitoramento seguir. Em relação a registros aqui no município, tem registros desse ano da leishmaniose? Nós temos aí um caso registrado em um cão no bairro Jardim das Indústrias, Zona Oeste. É um caso importado, cão que veio aí de outro estado. Então, essa mesma atividade já aconteceu na região. Nós também não tivemos a identificação do mosquito palha. Quais são também os sintomas da leishmaniose? Os sintomas em humanos, ele vai estar mais característico aí com a pessoa perder peso de uma maneira muito rápida, diarreia, além disso, um aumento aqui na região do baço e do fígado. Já em cães, a gente tem, além desse emagrecimento, a gente tem como características aí feridas em focinho, ponta de orelha, além da unicogrifose, que é um aumento das unhas exagerado. Isso acaba sendo um sinal muito característico da leishmaniose em cães. E os cuidados em relação às residências mesmo, né? Que tipo de cuidado a população também pode colaborar? O mosquito palha, ele tende a habitar locais onde tem muita matéria orgânica, ou seja, restos de folhas, restos de poda, frutos apodrecidos, locais que, de repente, tem criação de galinha, pode estar atraindo. Então, a orientação para os munícipes, para evitar que a gente encontre pela primeira vez o mosquito palha aqui no município, seria cuidar muito do seu quintal, fazer essa limpeza de folhas, não deixar ficar nenhum fruto apodrecido, evitar você ter abrigo de animais aí, ou criação de animais próximo das residências. Tudo isso contribui aí na prevenção ao mosquito palha e, consequentemente, à leishmaniose. Obrigada, ótimo, Diego. Então, ficam essas orientações para a população daqui de São José. A gente volta agora nos estúdios.